O Lincar e o Benfica significa para mim uma coisa que é um lugar grande que eu tenho no coração. Uma afetividade a este clube e o respeito muito grande e um carinho como é natural. O clube para mim é o melhor que eu posso ter na minha vida. Foi uma aprendizagem dos anos que aqui passei. O parvo da minha vida não me consegui, está sem ir. Está sem ir. Se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí rumo aos 25k até o final do ano. Então, conto com o apoio de vocês também, rapaziada. Só vamos. E é o seguinte, você não viu ainda os episódios anteriores do nosso modo de carreira com o Benfica. Vai estar aparecendo para vocês aí um card e também o perulinho da descrição, está a nossa playlist aí para vocês conferirem. Já falei o que era para falar e vamos aqui, galera, transferências, central de transferência. Porque no último episódio a gente recebeu uma proposta muito boa aqui. Deixa eu ver, propostas recebidas pelo Vygo. Então, a gente vai negociar aqui com o PSG, rapaziada, pelo Vygo. E vocês falaram para a gente vender o Vygo. Então, a gente vai aqui negociar com o PSG, pedir um pouco mais de dinheiro. Para aí sim, rapaziada, a gente conseguir mais grana de transferência para a gente poder contratar aí alguns jogadores, beleza? Bom, o PSG ofereceu 26 milhões. A gente vai ajustar essa taxa aqui, ó. Eu vou pedir uns 35 milhões, está tudo certo. Vamos ver. 28, 700. Bom, contra-oferta, ajustar mais uma vez. Eu vou pedir aqui, ó, 32. Eu vou pedir, ó, 32 milhões. Beleza, rapaziada. Fechou. Então, a gente consegue vender o Vygo por 32 milhões. E a respeito do Gilberto, vocês falaram o seguinte, que não é para a gente vender ele. Então, eu vou respeitar, rapaziada, como vocês, falou que realmente o Almeida machucou o lateral direito, que é o titular na vida real. Eu vou manter o Gilberto por enquanto aqui. O que a gente vai fazer agora, rapaziada? Vamos aqui avançar mais uma vez o calendário para ver se vai chegar alguma proposta. Porque a gente recebeu pelo Samaris, Gilberto e o Vygo, né? Vamos ver se vai chegar uma nova proposta, dia de treino. A gente vai simular esse treino aqui, beleza? E, galera, chegou aqui, ó, o relatório final da base. Vamos dar uma olhada? Ah, na verdade, chegou o relatório do Aldama Traoré, né? Vamos dar uma olhada? Ele tem 24 anos, ponta direita, 80 no geral. Bom, o geral dele não é muito bom, né? Só que, em compensação, ele tem bons atributos. O Reina aqui, ó, galera, faltam seis dias ainda. Vocês falaram bastante, elogiaram bastante o garoto. Realmente, ele está jogando muita bola. É uma das maiores promessas atualmente aí no mundo do futebol, né? E vamos aguardar. Beleza, rapaziada. Por enquanto é isso. Temos aqui conversa de jogadores. O que é que mandou pra gente? O Otseias. Valeu por me colocar tanto no time titular. Farei o meu melhor professor. É isso aí. Vou colocar aqui, ó. Tenho orgulho de você, meu amigo. É isso aí. Ah, galera, e outra coisa que eu estava esquecendo aqui. Vocês falaram do Jardel. Central do elenco. A gente vai renovar. Como ele é ídolo aqui na equipe do Benfica, Benfica, infelizmente, não vai dar pra gente negociar com o Jardel. A renovação de contrato. Ele já aceitou a proposta do Grêmio. Então, ele vai jogar no Grêmio aos 34 anos. Enfim, galera. Vai se encerrar o ciclo aqui com o Jardel. Um dos maiores ídolos aí da equipe do Benfica. Acho que 10 anos atuando pelo Benfica, né, galera? Então, desejo boa sorte pro Jardel aí. E, galera, olha só esse confronto direto aqui. Braga versus Benfica. Primeiro contra o segundo. E olha só, a artilharia também tá bem disputada. O Matheus Cunha tá com 13. Artilheiro por enquanto, né? E o Paulinho do Braga tá chegando. E o Galeno também. Então, rivalidade até na hora de quem vai ficar com a chuteira de ouro aí. Fora de casa. O jogo muito difícil. E vamos ver. A gente tem que tomar cuidado aí com o Horta, o Paulinho e o Galeno, que são os artilheiros aí do Braga. E o mais é isso. Vamos lá, rapaziada. Pra cima do Braga, o ultimate. Cinco minutos, o tempo tá nublado. Bora, Benfica. Vamos nessa. Daqui a pouco, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani. Temo aqui ao meu lado o comentarista Caio Viveiro. É jogo de campeonato. Hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Braga contra Benfica. Vamos torcer pra ser um bom jogo. Pra que os times tenham uma boa postura em campo. E se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo pra todos que vieram aqui. É isso aí, rapaziada. Tá valendo o Braga versus Benfica. Primeiro contra o segundo colocado. Jogo difícil, hein, rapaziada. Vamos lá. A gente tem que concentrar. Vamos, Gabriel. Joga nele. Matheus Cunha já chuta. Linda defesa do Matheus. Linda bola. Olha só, cruzamento no segundo balpise. Hum, passou Galeno. Vai Odisseias. Linda. Não deixa. Pua, tô de boa. Linda. Calma. Hum, bola na frente. 1x0 o Braga, mano. Paulinho. Artilheiro do Braga. Vamos lá, vem Pedrinho. Pedrinho. Arrisca. Pedrinho. Vai. Boa, Odisseias. Linda. Valeu, meu goleiro. Ah, não. Aí não, velho. Odisseias. Ele ajoelhou. Não, olha só esse replay. Odisseias foi abaixando ali, velho. De novo o Paulinho, velho. Vamos, Vertugen. Faz um gol de cabeça. Vamos, Vertugen. Ah, Vertugen. Vamos, chega. Boa, Tavares. Ah, não. A bola sobrou de novo pro cara chutar. Pelo amor de Deus. Olha isso, mano. Que sorte também. É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Jogo horrível. Só dava... Só deu certo pro Braga as coisas, infelizmente. É sorte de primeiro colocado. Galera, é o seguinte. O Weigl foi vendido. E a diarotria de soma pra gente ele 27 milhões. Muito bom. Bom, galera. Antes de a gente enfrentar aqui o Boa Vista, Pelo Campeonato. A gente já fez o seguinte. Aí a gente vai aqui em Transferências. Eu vou buscar aqui alguns jogadores que vocês indicaram no último vídeo. E eu já volto pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, a gente tá com 41 milhões. Uma grana boa, razoável. Dá pra gente, pelo menos, fazer duas contratações. E é o seguinte, galera. Eu vou deixar o Renato Sanches aqui, por enquanto, de lado, beleza? E como vocês falaram bastante, pra gente contratar o Beleirinho. Então a gente vai tentar contratar o Beleirinho. Porém, a gente vai emprestar o Tavares. Então a gente vai ficar com o Beleirinho e o Gilberto ali. Inclusive, o Tavares foi emprestado na vida real. Então eu quero fazer meio que parecido aqui também, beleza? Então a gente vai lá tentar contratar agora o Beleirinho. Beleza, galera? Mandar aqui 35 milhões. Vamos ver. Os caras querem o Tô de Boa. Não, não. Aí não. Inegociável. Contra-oferta. É um overtoar com o jogador. Não, não vou mandar o Tô de Boa. Tá de brincadeira. Deixa eu mandar 36. Ok. Negócio fechado. Beleza. Agora vamos lá tentar fechar com ele. Beleza. Ele aceitou. Então tá aí, rapaziada. Contratamos aqui o Beleirinho. Será que depois a gente contratar o Reina por empréstimo? Vamos ver se a gente consegue pegar. Ih. Talvez sim, ó. Vamos tentar fechar com empréstimo. Com uma, de repente, opção de compra no final. Não sei. Aqui, ó. Empréstimo com opção de compra. Beleza. Parece viável. O empresário aceitou. Vou colocar aqui dois anos. Beleza. Duração de empréstimo. Só dele é baixo, né. Porque é um jogador jovem. Só que ele quer valor da transferência. Vou aceitar. Taxa de transferência futura. Seis milhões, ó. Beleza. Vamos aceitar. É isso aí. Contratamos, então, o rapaziada do Reina. Agora é só esperar ele chegar aí. Não sei se ele vai querer jogar também. Se só dá pra gente adicionar esse cara aqui. O Vitor Molejo. Do Atlético de Madrid. Só que a gente tá bem já de ponto esquerdo e ponto direito, né. O Sinisterra também é outro jogador que vocês indicaram bastante aqui também. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Porque tem Jota, tem Everton. Tem muita gente aqui. Beleza. Então, rapaziada. A gente vai fazer o seguinte agora. Ah, vamos aqui, ó. Central. Vamos emprestar aqui, ó. Cadê o Tavares? Cadê o nosso querido Tavares? Vamos aqui colocar a lista de empréstimo. Beleza. E vamos lá pra estreia do Beleirinho. Comenta, rapaziada, a numeração que vocês querem que a gente coloque aí no nosso novo lateral direito. Vamos lá. A gente vai jogar aqui contra o Boa Vista. E a gente tem que se recuperar, né, galera. Porque, realmente, a derrota contra o Braga não tava no nosso percurso, né. Mas, enfim, acontece. Vou deixar quatro minutos nessa partida aqui. Vou jogar de vermelho o nosso uniforme tradicional aqui do Benfica. Vamos lá, rapaziada. Em casa, pra cima do Boa Vista. Vamos, Benfica. Vamos lá, rapaziada. Tá valendo mais um jogo pra você do Campeonato Português. Aí, ó. Primeiro toque dele com a camiseta do Benfica. Espero que ele faça uma ótima temporada. Tomara que ele se adapte o mais rápido possível aqui com os jogadores do elenco. Toda sorte pra ele. Coloca, rapaziada, sorte aí. Beleirinho. Boa estreia. Vamos, Rafa. Olha o Rafa. Vai fazer um golaço. Pegou o Cano. Olha só essa defesa do goleiro. Aqui foi em cima dele. Mas tá ótimo, hein, Rafa. Vamos lá, Grimaldo. Levanta. Matheus Cunha. Sobrou. Vamos, Gabriel. Vamos, Benfica. É esse Benfica que eu tô falando, galera. Esse é o Benfica que a gente conhece. Linda, Gabriel. Nossa, galera. O Braga tá muito bem. Olha só que tá mostrando. 45 pontos. Se a gente vencer, a gente vai o quê? Pra 40. Então vai ficar de novo 5 pontos de vantagem. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Por que você não fez isso contra o Braga, Rafa? Vamos, Rafa. Pegou o goleiro. Ah, olha o gol. Olha o gol que a gente toma, velho. O cara fez ali o que quis com a nossa zaga, galera. Olha isso. Nossa. Foi muito seco. Boa, Pedrinho. Vamos, Benfica. Tá de brincadeira. Benfica, o maior. O maior de todos. Entrou. Boa. Tá lá. Vamos, Rafa, monstro. Gol contra. Gol da tranquilidade. Teus Cunha ia chegar nela. Não, era o Pedrinho que ia chegar ali. Quase o Pedrinho tocou nela. Mas tá lá. O gol da tranquilidade. Porque esse jogo tava meio tenso, galera. Tavam, pra ser sincero pra vocês, estavam um pouco nervosos. Olha só. Ah, olha o gol, velho. Gol improvável. Nossa, olha o gol do Boa Vista. E é isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Jogo muito, mas muito difícil. Mais uma partida apertada aqui. Só que a gente consegue sair com os 3 pontos. A partir da dificuldade. A gente jogou bem, rapaziada. Mas a gente precisa melhorar aí alguns aspectos aí. E o Braga vai jogar contra o Porto, mano. Dessa vez, galera, eu tô torcendo pro Porto. Infelizmente. Tomara que o Porto vença o Braga. Porque o Braga não perdeu ainda no campeonato. Olha só, galera. O Reina aceitou. E ele vai jogar agora no Benfica. Por empréstimo de 2 anos. Com opção de compra no final do contrato dele. Então, seja muito bem-vindo aí, Reina. Uma das maiores promessas aí do futebol atualmente. Espero que dê muito certo aqui com a camiseta do Benfica. Mas é isso aí, rapaziada. Ó, vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado aqui, rapaziada. Então, clica no botão do like. Se inscreve no canal, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado. De verdade, vocês aí que assistiram até o final desse vídeo. Mostra que vocês estão curtindo aqui a série. E caso você tenha alguma sugestão. Ou alguma crítica também. Pode ficar à vontade. Lembrando que a gente não tem muito dinheiro agora. Mas se vocês quiserem mandar mais sugestões aí. Fica à vontade. Comenta aí, beleza, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. E fui!